Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como que funciona o final da 17ª temporada do Free Fire, né? Então, se você ainda não sabe, tá acabando a 17ª temporada das partidas ranqueadas aqui no Free Fire. Então vou estar mostrando pra vocês aí tudo direitinho, né? Como que funciona, qual patente você vai voltar na próxima temporada. Vou estar mostrando tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Também deixa um like, ajuda demais o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo! E, bom galera, então agora eu vou estar comentando um pouquinho com vocês aqui sobre as patentes, né? Os níveis de ranqueada, aqui nas partidas ranqueadas, né? Do Free Fire. Então vou estar comentando um pouquinho aqui com vocês como que funciona, né? Quem é novo no jogo talvez não saiba, né? Mas se você já é mais experiente aqui dentro do jogo, você já sabe como que funciona, né? Mas se você é novo aqui, então, basicamente existem seis divisões, né? Aqui no Free Fire de patentes, né? Nas partidas ranqueadas, que é o bronze, prata, ouro, platina, diamante e o mestre, que é a patente mais alta, né? E cada uma dessas divisões, né? Contém subdivisões, ou seja, né? Prata 1, prata 2, prata 3, por exemplo, né? Então são várias subdivisões dentro de uma divisão, né? Então você tem que estar subindo aqui cada patente, você vai subindo até chegar no mestre, né? Que é a mais alta. E então, pra você que é novo aqui no Free Fire, então por que eu recomendo você estar subindo de patentes, né? Estar jogando as partidas ranqueadas, talvez você não tenha o costume de jogar, né? Mas eu aconselho você a estar jogando porque você vai ganhando aqui itens, né? Por exemplo, vai subindo prata 1, prata 2, prata 3. Você vai subindo a sua patente, né? E você vai ganhando aqui prêmios, né? Vai ganhando bastante ouro aqui por cada patente que você vai subindo. Você também ganha esse ranking de token que você pode estar trocando por alguns itens, né? Então você vai ganhando bastante itens aqui. Também tem esse colete aqui da temporada, né? Então cada temporada tem um colete, uma camiseta, né? Que é exclusiva da temporada. Você vai subindo aqui, você vai ganhando tickets, por exemplo, né? Vai ganhando algumas caixas. Tem bastante coisa que você vai ganhando por estar subindo a sua patente aqui, né? Então você vai subindo aqui, vai ganhando cada vez mais, vai ganhando mais ouro, mais ranking de token pra estar trocando por prêmios, né? E quando você atinge a patente mais alta aqui da temporada, né? Que no caso é o mestre. Quando você chega no mestre, você ganha esse colete especial da temporada. No caso, a temporada 17, que é a que a gente se encontra no momento. Então, quando você pega o mestre, você ganha esse colete exclusivo, né? Então se você é novo por aqui, né? Começou a jogar há pouco tempo o Free Fire, é assim que funciona, basicamente, as patentes, né? E por isso que é tão interessante você estar jogando as partidas ranqueadas, subindo o seu nível e pegando aqui todos esses prêmios aqui e tentando, né, garantir esse colete exclusivo da temporada que você está jogando, né? E bom, agora eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona, né, o final da temporada aí, que patente você vai estar voltando. Então você deve estar se perguntando aí, né, se você vai perder o seu ranking, né, a sua patente. Então quando terminar a temporada, sim, você vai terminar a temporada em uma determinada patente e na próxima você vai voltar em outra patente, né? Então vou estar mostrando agora pra vocês aqui em qual patente vocês vão voltar, né? Então no final de cada temporada o ranking será reiniciado. Dependendo do seu desempenho na temporada anterior, você pode começar de uma posição mais alta quando a nova temporada começa. Então basicamente, né, se você terminar essa temporada, né, a temporada 17, se você terminar ela no bronze, obviamente você vai voltar no bronze na temporada 18. Se você terminar no prata, você vai estar voltando no bronze 2 na próxima temporada. Se você terminar no ouro, você vai estar voltando no prata 1 na próxima temporada, né? Se você terminar no platina, você vai estar voltando no prata 2. Se você terminar no diamante, você vai estar voltando no ouro 1. E se você conseguir pegar o mestre, né, que é a patente mais alta aqui da temporada, Se você pegar o mestre, na próxima temporada, você vai estar voltando aí no Ouro 2, né? Então, basicamente, é assim que funciona quando termina a temporada. Então, você terminando numa determinada patente, você vai estar voltando em outra, né? Na próxima temporada. Quanto mais alta for a sua patente no final da 17ª, mais alta vai ser a patente que você vai estar voltando na temporada 18. Então, deixa aí nos comentários qual patente vocês vão estar voltando, né? Qual vocês vão estar terminando e qual que vocês vão estar voltando na próxima temporada a título de curiosidade aí, né? E bom, então, pra finalizar, né? Então, a temporada acaba agora no dia 16 de outubro, né? De 2020. Então, a temporada 17 se encerra nessa data aí, 16 de outubro. Então, em seguidinha aí, né? Algumas horas depois que se encerrar essa temporada, já inicia a temporada 18. Então, vai terminar aí a temporada 17 do Free Fire, né? Então, em seguidinha tá chegando a temporada 18. E, bom, galera, o vídeo foi esse, então, né? Só pra estar mostrando pra vocês aí como funciona o final da temporada aqui no Free Fire. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês, né? Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora. Solta o som.